Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Aqui estamos nós para ver um vídeo lá do canal do Tolesuano. E o título é Lula, Ciro e Bonossauro, mais honestos do que nunca. Que maravilha. Mano, a gente gravou recentemente um react do Tolesuano. Cara, estava muito bom, era de dois vídeos dele. As propagandas eleitorais lá, mano, muito top. Estava muito engraçado. Estava muito engraçado, mas infelizmente aconteceu um BO aí e a gente acabou perdendo os arquivos. A gente perdeu o vídeo, cara. Tá ligado? A pasta. E a gente perdeu os vídeos. Não só esse vídeo, mas a gente perdeu os outros que a gente tinha gravado também. Verdade. Foi mal paia. Aí não tem como a gente regravar de novo, né? Porque era a primeira reação e tal. Então ficava paia se a gente fosse ver outra vez. Então a gente vai ver um novo aqui que saiu, que é esse aqui. Lembrando, como sempre, o link do vídeo original vai estar na descrição. Mano, vai lá no canal do Tolesuano, porque ele é muito bom, mano. Principalmente nessas de eleição, é sensacional o vídeo dele. E lembrando que você estava com uns 10 dias para eleição. Pode ser consciente. Segue a gente na roxinha, Pirote Underline Lives. E Instagram também, se quiser, mano. Bora para o vídeo. Falei. Aqui é o Ricky, estou passando no canal do Tolesuano para recomendar o aplicativo Project Dizze. Essa nova rede social é realmente do Karada. Os jovens de todos os planetas se reúneem lá para trocar uma ideia sobre os assuntos que gostam. É por isso que a principal característica do Project Dizze são os grupos temáticos. Isso sem contar dos jogos de ensinação. Sala de cinema, bate-papo, curvoso ou texto. E mais uma porrada de funcionalidades fodásticas que você pode usar. Que da hora. É o lugar perfeito para fazer amigos. Há uma namoradinha ao fazer broderagem com os parceiros. Depois que o Mori baixou o aplicativo... Ali passou o clima, né? O link para você baixar o Project Dizze vai estar na descrição. Mas não esquece de entrar com o código Tolesu. Aquele abraço e tamo, Jorge. Lula é considerado o maior pau pequeno da história do Brasil. Lula tirou o Brasil da prosperidade e colocou o Brasil no mapa da fome. Já foi um homem do ano na França. E agora é capa nos Estados Unidos. Com Lula, nosso povo passa fome. Lula vai defender desmatamento ilegal e acabar com nossas florestas. Com Lula, você vai limpar o seu com o nosso filho de seis anos. Lula vai voltar a investir em refinarias para termos cocaína com o preço justo. Eu imaginei que ele ia falar que o Brasil acima de tudo não entrega nossas jotas aos estrangeiros. E a primeira característica de um bom governante é a mamar seu povo. A nossa bandeira é a pátria mãe gentil. Meu pau no seu chibiu. Verás que o filho... Você já chupou chibiu? Não, o que é isso, mano? Cara, derrubaram o prato aqui. Eu acho que foi uma xícara. Será? Eu acho. Teu não foge a puta. Como é bonita essa história? Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém. Porque lutar contra a corrupção é o certo. Ah, vá, é mesmo? Eu, indignada como muitos brasileiros, resolvi sair da fila dos que fazem. E entrar na fila dos que reclamam. Porque eu não tenho rabo preto. Então anota aí. SorayaMilfpresidente.com Milf. Vote SorayaPresidente. Eu votaria. Eu votaria. O que eu mais fiz nos últimos 40 anos foi dar meu anos com base na experiência que eu acumulei em mais de 40 anos de vida gay. Antes, ele já tinha realizado outra grande obra. O Canal do Trabalhador. E vai ainda limpar o topa de todo mundo do Serasa. E as ideias dele são definitivamente que o Brasil precisa. Valeu, dona peituda! É o cara que tem formação. Nossa, eu nem vi! É o cara que tem conhecimento. E que está dando o tempo inteiro. Eu sei que muitos brasileiros ficam ocupados quando seus filhos dizem que querem ser poopersgames. Mas eles têm mais é que se fuder. Bolsonaro protagonizou uma das mais belas cenas de valorização da mulher. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá o quê? Dá até um cilminho. Que isso, Michele? Os brasileiros que recebem auxílio Brasil agora receberão quando Bolsonaro... Eita, coisa boa. Onde você não é? Bolson Jackson, presidente. O que Bolson Jackson? Caraca, mano, muito bom, mano. Mano, muito da hora, cara. Muito da hora. A melhor parte, eu acho, foi a do Bonossauro, né, cara? É, foi mais... Eu acho que dá pra tu explorar mais meme com ele, tá ligado? É que ele é um meme ambulante, né? Ele é, cara. É um... Aí dá pra... E a galera não... A maioria das pessoas não gostam dele, tá ligado? Até tipo, dá pra zoar mais ainda isso. Cara, muito bom o vídeo. Eu acho isso legal. Como eu tinha falado no outro vídeo, né, que a gente perdeu. É muito louco, porque o trampo disso aqui é absurdo, cara. Tem que assistir muitas e muitas horas pra fazer um vídeo de dois minutos, tá ligado? De três minutos, cortando. Pô, e juntando de novo pra formar as palavras. Cara, é o absurdo... Eu sempre admirei muito o trampo de quem faz YouTube BR, tá ligado? É verdade, mano. É uma parada muito louca. E eu tô lezoando, é brabo, quando o assunto é esse de conteúdo no YouTube. Cara, se você gostou do nosso reaction, mano, se inscreve aí no canal. Na moral, se inscreve lá no canal dele, mano. E comente um outro vídeo pra gente reagir, cara. Pode ser dele ou de algum outro canal que faz pop. É verdade. Até o próximo vídeo, tamo junto. Tchau, tchau.